Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente está aqui na área de exame de Belo Horizonte no Cepel, mais uma vez. A gente vai mostrar aqui para vocês o circuito que o examinador costuma fazer aqui na hora do exame. Estou aqui com o supor Roberto, o Instagram do Roberto está aqui na descrição e o canal do Roberto também está na descrição do vídeo. Beleza? A gente vai fazer aqui o controle de embreagem na subida, um na descida e outro vídeo a gente vai mostrar a baliza para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, entrei no carro aqui, vou fazer o ajuste, né? Primeiro, porta fechada, aí eu vou ajustar o banco, o banco está bom, olha aí que está bom, beleza? Banco, retrovisor, retrovisor também está ok, aí eu coloco o cinto de segurança. Vamos usar sempre esse automatismo, porta, banco, retrovisor, cinto, neutro e liga. Porque se você fizer fora de ordem, né? Depois você vai ficar preso aqui, precisa mexer no retrovisor, não tem jeito, vai mexer no banco, desregula o retrovisor. Então vamos seguir essa ordem, porta, banco, retrovisor, cinto, agora neutro, né? Isso. E esperar o comando do examinador. Beleza. Vamos lá então, né pessoal, vamos dar mais uma volta aqui, vou mostrar para vocês uma das possíveis rotas que nós temos aqui no bairro Cepel, aqui em Belo Horizonte, beleza? Certo para a esquerda. Isso. Aqui eu estou na subidinha, vou deixar um pouquinho tremer o carro. Isso. Ó, tremeu, beleza. Isso aí. Bora, né? Vamos lá, vamos lá, pode sair com o carro. Aí Tiago, o que você vai fazer para mim, gente, que agora nesse momento você vai virar aqui a primeira esquerda para nós, beleza? Esquerda, o leio do retrovisor do meio do lado esquerdo, posicionei a esquerda. Exatamente. Porque assim, ó, aqui eu vou dar uma olhada para os dois lados, mesmo sendo uma via preferencial aqui. Olha, assim que você virar aqui, Tiago, o cara vai pedir para você fazer aquela parada na descida aqui, pera aquele poste ali, ó, sem usar o freio. Seta para a direita. Aqui é uma descida, então eu tenho que usar o freio para alinhar o carro e parar e colocar a rea, né? Exatamente. Às vezes eles falam parada sem usar o freio para confundir o aluno mesmo. Prazer, deixar dúvida na cabeça do candidato, né? Decida parar sem usar o freio, o que é isso? É, então eu parei, vocês perceberam aí que eu usei o freio, a embreagem, agora sim que eu vou fazer a parada sem usar o freio. Em movimento, na descida, não tem como parar sem usar o freio, não. Exatamente. Aí parou a embreagem, machar a rea, fez o controle, né? Agora eu fiz o controle, agora sim que eu parei sem usar o freio, ó. Tirei o pé totalmente do freio, levei ele no acelerador. É muito importante vocês saberem, quando o pé não está no freio, ele tem que estar no acelerador. Na hora do controle não pode estar no freio, então tem que estar no pé do acelerador. O pé direito nunca vai para o chão aqui, ó. Só o pé esquerdo, tá? O pé direito ou ele vai estar no freio ou ele vai estar no acelerador. Ótimo. Então vamos lá, né? Fazer a marcha rea agora, né? Aqui eu vou segurar no meio, aqui para me ter uma referência, vou pôr o braço aqui. Pode pôr o braço aqui? Pode, olha para trás. Olha para trás. Estou olhando lá o dois, o três, que é a minha referência. Estou soltando. Não precisa soltar o pé todo aqui, não, né? Não, não. Vai controlando o carro literalmente. Vai controlando a velocidade aqui, ó. Aí ele fala, para. Passamos ao freio. Eu perto, deixa o carro perder a velocidade, vou soltando a folga, parou no controle. Exatamente. Trouxe certinho. Aí falou, vamos embora, pode sair com o carro. Cuidado para não esquecer e tentar sair, né? Com a marcha reengrenada, né? Com a marcha reengrenada. Porque o Silvete, o Silvete, você saiu do carro. Vamos embora, pode sair. É, você que tem que saber que tem que colocar a primeira marcha, ligar a seta, olhar no retrovisor. Não tem ninguém, põe a cabeça para fora. Vamos embora, né, Roberto? Isso aí. Aí, Thiago, vai pedir para virar aqui a primeira direita, que é agora. Direita. Olhando o retrovisor, posicionando em mais a direita. Isso. Aí, Thiago, nessa subida aqui, ó, vai pedir para você parar o carro sem usar o freio. Para sem usar o carro, sem usar o freio aqui para a gente. Seta. Observa. Você vê o retrovisor, alinhei bacana aqui. Quando eu estou alinhado, eu dou uma aceleradinha para ganhar impulso com o carro e põe em primeira e vai achando o controle, ó. Ó. Eu gosto de ganhar aquele impulso ali, ó. Isso, para o carro ficar um pouco mais forte. Ficar mais forte e não parar muito rápido e perder o controle do carro. Exatamente. Então, eu sempre dou essa dica para o aluno. Para, na hora que tiver quase alinhado ali, dar uma aceleradinha, dar uma acelerada, ganha aquele impulso, que aí você vai ganhar mais tempo de achar o controle. Exatamente. É, agora eu vou sair, ó. Aí você vai sair com o carro, né? Servou. Seta para a esquerda, retrovisor não tem ninguém. Acompanhou. Beleza. Põe a cabeça para fora de novo. Acelerando, ó. Acelerando com meio embreagem, ó. Tirei o pé. Isso, perfeito. Acelerei, segunda. Aí a gente vai desenvolver o carro, que você tem o espaço para colocar na terceira marcha. Colocar na terceira marcha mais rápido. Isso. Aí aqui na frente, Thiago, você vai virar para a direita. E aqui na frente, não tem que tomar um cuidado. Seta para a esquerda aqui. Isso, para desviar desse carro. As placas de pares estão escondidas por trás das árvores. Está vendo aqui, ó? É verdade. O pessoal que vai acompanhar depois no vídeo vai ver que está bem escondida aqui a placa. Apareceu a placa agora, lá, lá. Aqui eu desloco para a direita, não vou para a direita, né? Isso. E freio embreagem assim que sumir a fase de retenção. Exatamente. Tem que observar. Aqui eu posso ficar no controle. Isso. É só segurando, acompanhando. Vamos lá. Isso aí. Você vai desenvolver o carro na segunda marcha. Aí vai chegar aqui, Thiago, nesse cruzamento. Vamos voltar para a direita. Ele vai pedir para você virar para a direita aqui agora. Seta para a direita, retrovisor do meio. Então, o retrovisor o tempo todo deu seta, está olhando o retrovisor. Exato. Do meio e do lado da seta. Aqui a preferência é nossa, né? Isso aí. É uma parada obrigatória para quem está subindo e descendo. Você observa, acompanhando. Vou dar uma olhada para lá e vai descendo aqui e virar para cá. Aqui eu estou com o pé no freio, ó. Estou ficando com o pé no freio. Aqui está descendo para o carro não embalar muito. Então, quebra-mola, segunda, né? Exatamente. Aí, Thiago, se a marcha ré não for feita naquela hora, naquele início, quando você começou a fazer. Eles pedem aqui também. Vocês podem pedir a marcha ré nessa descida aqui, ó. Mas aí, você já te fez a marcha ré lá, fez o controle na subida ali. Ficou perfeito. Ficou bacana. Aí, você vai desenvolver o carro. Primeiro, colocar a terceira. Caso não despeça para você fazer o controle. E aqui embaixo, ele já vai finalizar o seu exame já. Mirar, não. Não, você pode ir direto ou parar mais ou menos. Tem um carro lá fazendo manobra, está vendo? Aqui eu estou com o pé no freio mesmo, né? Descendo. Pé no freio, controlando. Exatamente. Velocidade. Já desenvolvi as três marchas. Você pode parar depois daquele carro ali, ó. Aqui eu dou uma olhada no cruzamento. Isso. Você já para na frente dele aqui que já vai finalizar o seu exame. Está certo. Olha o retrovisor, ó. Reduz a marcha. Vai não encostar aqui, ó. Você para aqui e finalizar o seu exame. Freio aqui e freio. Ótimo. Beleza. Então, aqui a gente vai colocar no neutro. Puxar o freio de mão. E ligar. E deixa de primeira, né? Exatamente. Carro em granada, primeira marcha. Primeira marcha, solta o freio. Beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha aí. Vai lá no Instagram do Roberto, que está aqui na descrição e no canal dele também. Valeu? Tamo junto. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Você já foi reprovado no exame do Detran? Sabia que tem um passo a passo para ajudar você a passar no exame? Aqui abaixo. O Tiago também tem aula bônus lá. Justamente para ajudar você. Então, clica aqui abaixo agora. Se você clicar, você vai ganhar um descontão. Passo a passo para ajudar você a passar no seu exame de carro hoje. Vai lá.